Por que eu escrevo código em português? E eu acho que talvez você devesse também considerar essa ideia. A gente tem um problema com o idioma sempre que a gente está escrevendo código de programação, a não ser que você esteja falando inglês com o seu cliente falando inglês num ambiente em que todo mundo fala inglês, que é você está lidando com objetos, negócios do mundo real, com negócios que são feitos em outro idioma, no nosso caso aqui, na maior parte dos projetos em português, com linguagens de programação que foram escritas em inglês. E isso costuma gerar uma certa esquizofrenia de código. Deixa eu dividir a tela aqui para te mostrar. Olha, dá uma olhada nesse exemplo aqui. Isso aqui é a pior coisa que pode acontecer em relação aos nomes das coisas no código. É um exemplo muito simples, tem um controller que faz uma query, tem um controller que chama o model, o model faz uma query, e um HTML super simples aqui. Mas dá uma olhada, olha só. Esse arquivo aqui de cima, que é o meu model, ele tem uma função chamada getPurchase, que recebe orderId. Quer dizer, essa linha de código aqui, só essa linha 3, ela já não me faz o menor sentido. Por quê? Eu tenho dois nomes para a mesma coisa. Eu vou obter uma purchase, e para eu obter a purchase, eu preciso passar orderId. É order ou é purchase? E aí, aqui eu estou colocando na variável purchase um select da tabela order, aonde o orderId é igual àquele id que foi passado. E eu retorno esse objeto purchase. Daí eu tenho uma rota no meu controller, e como o meu software está em português, é brasileiro, eu queria que as pessoas, ao navegar, acessassem a rota dessa maneira aqui, barra pedido, barra o id do pedido. Ok? Então, eu tenho uma rota, barra pedido, que chama uma função chamada order. A função order vai chamar getPurchase da model. E ela vai executar um template chamado PurchaseHTML. Então, aqui eu tenho três nomes para a mesma coisa. Eu posso chamar de pedido, de order e de Purchase. E no meu template, no meu HTML, eu tenho mais um nome aqui, recibo de compra. O seu número de compra é... E aí, aqui eu imprimo o orderId. Sendo que aqui também eu estou dizendo que o seu pedido foi recebido. Quer dizer, o meu HTML se chama Purchase, ele tem o título recibo de compra, ele tem um texto dizendo que o pedido foi recebido, e ele imprime o orderId. Você percebe que aqui a gente tem um problema grave com nomes. E é óbvio que isso aqui vai dar problema. Você tem que ficar o tempo todo consultando como é que chamava essa variável lá na função que eu estou chamando. Porque as coisas têm mais de um nome, né? Então, um conselho que eu preciso dar é... Você precisa padronizar os seus nomes. Se você puder padronizar os seus nomes do começo ao fim, você vai ter uma vida muito melhor. Quer ver? Deixa eu mostrar um exemplo. Olha esse aqui. Aqui eu estou fazendo o código em inglês, tá? O código está com os nomes em inglês. Mas eu resolvi chamar tudo de order. Então o texto aqui, olha só, no texto em português eu padronizei como pedido. Recibo de pedido, seu pedido, seu número de pedido. Chama pedido no texto em português. Mas o controller, ele se chama order. Ele tem uma rota que é order e o id. Ele chama get order da model. A variável se chama order id. A tabela se chama order. Tudo é order. Então isso aqui vai, com certeza, tornar o desenvolvimento mais rápido. Porque você não tem que ficar consultando, sabe? Fazendo referência. Você sabe que é order. Vai errar muito menos. A vida vai ser muito mais simples. E as próprias conversas entre o time, porque o nome é o mesmo, de ponta a ponta. A única dor que tem aqui é que lá, como o seu template está em português, né? Na hora de mostrar na tela, você teve que escrever português. E aí você teve que chamar de pedido. Aquela order. Mas mesmo o nome do arquivo, perceba que aqui eu troquei o nome para order.html. Quer dizer, conseguir usar um nome só de ponta a ponta. Se você está trabalhando com um software que vai ser internacionalizado, o seu problema já nasce resolvido, né? Porque você, além de fazer isso, você teria que fazer algo assim, olha só. No seu template, você vai ter que usar uma função de tradução ali. Desse jeito. E aí você vai escrever o texto em inglês, e depois vai escrever num arquivo de tradução a tradução para português. Então aqui fica tudo certinho, né? Tudo chama order de ponta a ponta, legal? E essa prática aqui é claro que é uma prática que eu recomendo, que é muito melhor do que aquele código esquizofrênico que eu mostrei no começo lá. As coisas aparecem com nomes estranhos do nada. Mas aqui a gente ainda tem um problema. Que é o seguinte. Você está chamando tudo de order, mas na hora de conversar, você chama de pedido. Na hora de conversar entre a equipe, e principalmente na hora de conversar com o cliente. Porque se você está trabalhando num projeto em português, para um cliente que fala português, para um projeto no Brasil, vocês não vão falar inglês na reunião. Vocês não vão chamar esse objeto, essa entidade do software, de order. Vocês vão chamá-la de pedido. É assim que ele chama. Pedido. A gente tem aplicado aqui na Vise práticas de domain-driven design. Que é uma maneira de modelar. É muito mais do que isso que eu estou mostrando aqui. É uma maneira de modelar o software para que o seu código reflita o negócio. Reflita o domínio do negócio. E uma das coisas, uma das práticas que a gente precisa implantar quando vai trabalhar com DDD, é a prática de ter uma linguagem ubíqua. Sabe aquele negócio que o Uncle Bob fala que nomes importam? Você tem que gastar tempo dando nome às coisas? DDD leva isso ao extremo. A ideia é, você precisa gastar tempo dando nome às coisas junto com negócio. Você precisa ajudar negócio a dar nome às coisas. Para que as coisas tenham um único nome de ponta a ponta, inclusive nas conversas, nas reuniões. Isso é um pouco trabalhoso no começo para você colocar isso na cabeça das pessoas, mas torna a vida toda muito mais fácil. E quando a gente está fazendo DDD no Brasil, você tem duas escolhas. Uma escolha é trabalhar com um código como esse que eu estou mostrando aqui, e aí os programadores vão ficar traduzindo mentalmente na conversa. Não é uma grande dor, cara. Não é um problema. Então você vai na conversa, você vai conversar com o cliente sobre pedido, mas na hora de escrever, você escreve order. E eventualmente você vai ter que mostrar um relatório para ele, mostrar alguma coisa. O cliente vai ver em algum lugar escrito order, e ele tem que saber que order é o pedido. e tal. Mas a gente tem trabalhado em alguns projetos, especialmente eu tenho uma predileção por esse jeito de fazer, em que a gente tem trabalhado assim, olha só. Eu escrevo em português, get pedido. E aí você vai dizendo, pô, mas não é português. porque ele está escrito get, db, query, model, controller. Isso não é português. Eu sei, eu sei, calma. Mas as entidades, os nomes das funções, os verbos, eu escrevo em português. Então, pedido. Pedido vai se chamar pedido. E o id do pedido é pedido id. E aí eu uso pedido de ponta a ponta, a rota fica sendo barra pedido. Eu não preciso ter um tradutor de rotas. se eu quiser que as minhas URLs sejam amigáveis para o idioma em que eu estou trabalhando. A rota é barra pedido, que chama a função pedido, que chama get pedido, que renderiza pedido.html, passando para ele o objeto pedido. O meu arquivo se chama pedido.html, é o recibo de pedido, que diz que seu pedido foi recebido, que imprime o pedido id. Então, eu chamei de pedido de ponta a ponta. Isso aqui torna todas as conversas muito mais simples com o time, com o cliente. Você não ter que traduzir, você poder usar o mesmo nome de ponta a ponta. Além disso, usar a abordagem de escrever o código com as entidades em inglês, embora você esteja falando português com o cliente, muitas vezes fica meio impossível. Quando você está lidando, por exemplo, com contabilidade, você tem que fazer uma substituição tributária. Você está lidando com meios de pagamento brasileiros. Então, você tem que calcular a taxa de boleto. E aí você vai escrever um método que calcula o ICMS sobre a taxa de boleto. Como é que você faz isso com a entidade em inglês? ICMS, taxa de boleto. Você começa a ficar inventando nomes ali para coisas como CPF, CNPJ. Então, quando o seu negócio é muito brasileiro, não tem jeito. Vai vazar português para dentro das suas entidades, para dentro do seu banco de dados. Isso é inevitável. Vai acontecer. Aqui tem aquele lance que, estou trabalhando com get pedido. DB.query não é português. É um idioma meio a meio. Você pode dizer que isso é esquizofrênico também. Negócio maluco. Surgem idiomas no meio do seu texto e tal. Mas se você prestar atenção, esse código que está escrito aqui, ele está mais ou menos do jeito como a gente fala nas nossas conversas. Ou você, quando está conversando com a sua equipe em português, você diz que você precisa instanciar uma função do controlador que vai importar o modelo e executar uma consulta. Você está falando português e você diz que vai instanciar o controller que vai chamar o model para rodar uma query. A gente fala assim no dia a dia. Não tem problema nenhum, sabe? Então, onde a gente fala inglês é inglês. Onde fala português é português. A gente se entende assim colocando essas palavras em inglês no meio do negócio. Porque sim, a linguagem está escrita em inglês. Então, eu vou continuar escrevendo if, for, return. Tudo em inglês ali e tudo mais. Mas as entidades e os verbos, por exemplo, processar o pedido. A função vai se chamar processar. Get, put, delete. Eu vou manter em inglês até porque no dia a dia também, conversando com a equipe, é assim que a gente fala. Eu falo get, não falo obter. Nunca vou falar obter. A gente tem usado desse jeito em alguns projetos aqui na Vise. Não é unânime, não é consenso. A gente tem projetos em inglês daquele outro jeito que eu mostrei. Então, o primeiro conselho é você tem que ter um padrão de ponta a ponta do seu projeto e isso tem que ser pensado. Não pode deixar só acontecer porque vai ficar igual o primeiro exemplo lá com nomes diferentes para a mesma coisa. Mas, cara, dependendo do que é o seu negócio, considera essa minha última abordagem. Se você está trabalhando aí com um ERP que tem que ter obrigações tributárias brasileiras, considera a última abordagem. Você vai ver. E mesmo que não seja, se você está trabalhando em português, com um time que fala português, com um cliente que fala português, experimenta. Talvez faça sentido para você. Para mim aqui tem feito bastante sentido. Beleza? Diz aí para mim nos comentários. Como é que você tem trabalhado? Português? Inglês? Misturado? Que tipo de dores isso tem causado? Tem alguma história curiosa aí sobre o idioma do projeto e o idioma do cliente e como o código estava escrito? Deixe um comentário aí embaixo para a gente saber, beleza? Valeu!